É Intermóvel Loja da Fábrica, esse aqui é o seu Marcel que tá te esperando, te aguardando, porque eles têm variedades e preço bom. O Tazão vai te mostrar o que você pode estar encontrando aqui na Intermóvel, conjuntos de estofados, bares, salas de jantar. Olha, o que tem de variedade que você não acredita. E a primeira promoção dessa semana é essa bicama com dois colchões e duas gavetas. Tudo isso, olha só, seu Marcel, em mogno ou em cerejeira, você pode estar optando, saindo quanto? 3 de 110. 3 de 110, tudo isso aí que eu falei pra você. E agora a gente tem o Hacker, olha só que legal, ele é em mogno acetinado, dá pra você colocar televisão, vídeo, aparelho de som, porta CD. E aqui do lado é muito legal porque ele é um porta-fita de vídeo também, olha só que legal, saindo três parcelas de R$48,00. E esse aqui é um pouquinho maior também, em mogno poliuretano, saindo três parcelas de R$66,00. E o Tazan te mostrando variedade aqui na Intermóvel, guarda-roupa, sofá-cama, cômoda, estante, barzinho, olha só quanta coisa. E agora a nossa terceira oferta aqui é essa biblioteca super legal, mostra aqui pro pessoal, olha quanto espaço. Você pode estar usando como biblioteca, sapateira, você pode colocar roupas também, quer dizer, ela tem mil utilidades, né? Essa tá saindo quanto, seu Marcelo? Três parcelas de R$90,00, olha só em mogno, super espaçosa e preço bom aqui na Intermóvel, ok? Então essa promoção vai até sábado, eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado qual o horário, seu Marcelo? Das 9h às 17h. Tá, domingo não abre, vai abrir sim, das 9h às 16h. Domingo eles vão estar te esperando aqui, é isso? É, domingo das 9h às 16h. Das 9h às 16h. Então o endereço é Rua 13 de Maio, 1842, o telefone é 285-2670. E mais uma dica pra você, se você vier pra cá e quiser pagar a vista, fala com seu Marcelo, chora, que ele faz mais barato. É isso aí, né? Exatamente. Intermóvel.